Música Isso gera uma aproximação, gente, da tecnologia com as áreas de negócio. Porque a tecnologia no e-commerce também é um negócio. Um negócio digital não opera sem tecnologia. E como funciona esse loop contínuo? Tudo começa numa cerimônia de planejamento. Essa cerimônia de planejamento, a gente fala de cerimônia, é uma reunião, é um bate-papo. É esse bate-papo de planejamento, em que o time de tecnologia se reúne com um representante da área de negócio. Esse representante da área de negócio, então, explica as demandas que a gente vai conseguir absorver nesse ciclo, nesse loop aqui, de 15 dias. Aqui, então, acontece esse ciclo de desenvolvimento. Eu tenho aqui, no meio desse ciclo de desenvolvimento, eu já tenho um planejamento, uma estimativa do que vai acontecer no próximo, para já começar a ganhar visibilidade do que vai acontecer ali. E quando eu encerro esse ciclo, eu já entrego software em produção para o usuário final. Software em produção para o usuário final significa valor para o negócio. O que também é importante aqui de entender, gente, é que nos ciclos seguintes, eu sempre vou ter aqui... Opa! Nos ciclos seguintes, eu sempre vou ter uma retrospectiva, uma validação daquilo que foi entregue. Eu vou avaliar o primeiro ciclo de entrega e eu vou olhar ali no meu BI e ver se aquilo está revertendo, de fato, o resultado que eu esperava. Eu, como negócio. Então, olha como você passa a ter uma possibilidade de responder mais rápido. Você faz o seu planejamento, você entende que o seu usuário, eventualmente, vai agir para determinado lado. Poxa vida, agora eu quero aumentar o destaque, por exemplo, de determinada categoria na minha homepage. Ou eu quero, eventualmente, eu quero trabalhar com uma modalidade diferente de frete. Você coloca isso em produção, sente os números funcionando, sente o seu usuário, de fato, respondendo a você. Você, então... Opa! Perdão. Você avalia e, eventualmente, tem tempo de replanejar. Gente, não deu muito certo aquela mudança. A gente vai precisar refazer. Então, daí vem a flexibilidade da metodologia ágil. Daí vem um fato que, em gestão, e é por isso que eu acredito que o ágil faz com que uma metodologia que ela nasceu na área de tecnologia, ela consiga extrapolar as fronteiras da tecnologia e ir para a gestão, de fato, o ágil faz com que a melhoria contínua, o tal do PDCA, o tal do Kaizen, que a gente tanto ouve falar, em gestão, ele deixa de ser um discurso. Eu vivo isso no meu dia a dia. Eu aplico isso no meu dia a dia. Outra coisa que acontece, gente, é o seguinte. Nas metodologias ágeis, cada vez que o time vai estimar um determinado esforço, uma determinada feature que eles vão ter que construir naquelas duas semanas, eles usam ali uma régua de complexidade. E o time só aceita, só entende que é possível entregar um determinado número de pontos aí, dentro de uma escala chamada escala de Fibonacci. Isso são detalhes, no final da apresentação até vou deixar aí os contatos também. Quem quiser entrar em contato, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a cada interação, a cada loop daqueles, a minha área de negócio entende a minha capacidade de entrega e a relação começa a ficar mais transparente. TI não passa a ser mais... Putz, esse cara está me enganando, ele está falando da rebimboca da parafuseta. Não. Você começa também a entender um pouco mais a dinâmica da área de tecnologia. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes por causa do tempo, mas como uma demanda é estimada, ela é sempre feita de uma forma consensual. E aí você chega a um valor de uma pequena evolução para o seu site, para a sua plataforma, para o seu WMS, para o seu sistema de Smart Forecasting. Enfim, você consegue entender o valor de cada tijolinho. Isso também facilita, né, gente? A gente até entender, começar a entender o ROI de TI diante de um negócio. E aí eu começo a entender também os diversos tijolinhos ou as diversas entregas que TI está fazendo para mim. Agora... Tchau, 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 tchau Obrigado.